Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 16 de janeiro, agora são meia-noite e 13 e a gente já tá com uma novidade muito bacana aqui no Free Fire Que enfim, ela chegou, mano, a recarga do Dino no Festival Farra de Verão, mano Recarregando um diamante você vai pegar um projeto que chegou a incubadora do Dino, mano, olha só Com um diamante você consegue pegar já um projeto, né? 500 diamantes você vai pegar esse tuk-tuk aqui, ô, mototaxi, mano, bem bacana, bem bonito Vamos ver aqui o que mais que tem aqui, as bolinhas ainda estão bugadas Você pode ver aqui que ainda tá bugada a minha, né? Pelo menos Eu fiz os logins antes e aqui não contou, né? Mas ali já tá Deixa só fechar aqui, vamos ver quais são os próximos banners que tem aqui, ó Celebrando com o Papai Alok, mano Também tem esse outro evento aqui, onde você pode tá comprando aí o personagem Alok por 399 diamantes E chegou também o cartão de mudança de nome por 99 diamantes, mano Tem uma chance exclusiva aqui do Festival Farra de Verão, beleza? Vamos aqui mais na frente tem a Scar Dragão Dourado, desconto no primeiro giro, né? Saindo aí por 35, o desconto era 50 diamantes Mas agora só tá 35 diamantes no primeiro giro 10 giro por 350 diamantes, beleza? Vamos ver o que que tem mais aqui Tem uma oferta da Farra de Verão, isso aqui a gente já falou no vídeo passado E vamos ver aqui então O que chegou mesmo aqui De interessante Que é o novo sorte royale do Dino, né? Já que tá ali, é sinal que tem, cadê? Não tem ele aqui não, mano O que que aquele projeto ali então do Dino, mano? Se não tem ele aqui, ó Talvez, talvez, galera No momento da gravação dessa, desse vídeo aqui Ainda não está disponível aqui a nova incubadora Ó, tá aqui a recarga do Dino Aqui tá falando aqui, ó Projeto Dino, obtido em sorte royale Um ingrediente necessário para o terno do Dino, mano E aqui já tem a foto do Dino, tá? Então no momento da gravação Agora são meia-noite e 15 agora, tá? Já chegou aqui o evento de recarga, tá? Eu acredito que provavelmente lá pelas 4 horas da manhã Apareça aí a nova incubadora, né? Ó, já tá aqui Já chegou aqui o projeto Então é isso aí, galera Esse é um vídeo rapidinho Assim que chegar eu vou gravar o segundo vídeo aí Mostrando pra vocês aí a incubadora do Dino Se realmente veio ou não, beleza? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo de agora Espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí Se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder o próximo vídeo, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui! Tchau!